Eu queria que você comentasse a importância dessa vitória numa semana de paulistão espremida entre dois jogos de Libertadores. É sim a vitória, mas tem alguma coisa que vem antes. O que vem antes é a formação de equipe. O que vem antes é a formação de grupo. O que vem antes é entrosamento de grupo, que é todo um processo de evolução. Vou representar um pouquinho o que é isso. A média dos 11 jogos que nós fizemos entre Libertadores, nós tínhamos uma média de 13, 14 finalizações. Isso é muito, mas acertando três no gol. Isso é entrosamento, isso é repetição, isso é treinamento. Mas por que não faz? Que nisso de temporada eu possa estourar um atleta. Então há um tempo para que essas situações possam acontecer. Hoje teve essas construções e teve efetividade. Ela teve que transformar em precisão as suas finalizações. E ela também entrosar um grupo de atletas. Porque o técnico não poupa ninguém. Ele respeita as observações de vocês. Só que jornalisticamente, quando vocês falam em poupar, o termo está errado e eu não poupo. É saúde do atleta que faz com que o departamento médico e físico retire. O Rodrigo e o Atlético ficam no banco. Eles não estão no jogo contra o cerro por conta da suspensão. Foi o quê? Foi uma conversa com os jogadores? Eles estão se sentindo cansados? Foi uma opção sua? Opção. Nós temos que fazer uma sequência também de jogos. Abriu-se a oportunidade para outros atletas. Para eles se escalarem para a quarta-feira. E eles ficarem no banco, se tiver necessidade dentro do jogo, de utilizá-los. Mas a preferência foi para aqueles que estavam em condições. Para esse e para a quarta-feira. O Tite, nesse grupo grande que você tem, onde a oportunidade existe para todos, é um nó na cabeça do Tite agora para saber quem vai para o jogo na quarta e quem não vai? Causa aquela certa dúvida agora? Eu vou dizer uma coisa que tem me absorvido bastante. Os jogos nisso e a remontagem de equipe, ela pega, ela tira da comissão técnica, ela drena para caramba. São movimentos de bola parada que você tem que estar sincronizado. Ou tu fazê-los ofensivamente. Por exemplo, hoje nós temos de novo gol de bola parada. Nós fizemos 14, 17 gols. Tem um percentual de quase 40% de bola parada. Isso é muito, porque normalmente é um a cada quatro. Treinamento de bolas paradas defensivas, para coordenar movimentos e entrosar setores. Por exemplo, lado direito, Edilson, Guilherme, Giovanni Augusto, Luca. Tu dá o jogar sem pensar para eles, ele exige bastante. Esse início de trabalho nosso tem sido drenado. Gratificante, mas drenado. Que diferença você vê desse grupo para, por exemplo, voltando um pouco para trás, contra o Oeste, que era um jogo também que foi bem parecido com esse em termos de adversário, que o adversário oferecia, mas o time sofreu para fazer. Dessa vez, foi um placar muito mais elástico. É aquilo que eu falei. Aos poucos, a gente fazia esses ajustes finos. Eles são de coordenação dos setores, de triangulação dos setores. E eles são de premiar a fantasia, a criatividade, o último terço do campo, a jogada pessoal. A ideia da equipe, ela joga com um médio só atrasado. Ela joga com dois meias que criam. Ela joga com uma beirada de agudo. Ela também vai, daqui a pouco, sofrer gols. Mas ela vai criar bastante e encontrar esse ponto de equilíbrio. Tite, para as vagas do Rodriguinho e do André, você fez observações hoje. Podemos arriscar, Maicon e Luciano? Fiz observações. O jogo fala. O técnico vai avaliar para depois definir. Sobre o gol do Maicon, que é um garoto formado no Corinthians, ele nasceu e cresceu em Itaquera. A família dele ainda mora a dois quarteirões da Arena do Corinthians. O que você, como treinador, sente que isso significa? Como que isso pode contribuir para a evolução desse jogador? É o prêmio a todo o trabalho da base do Corinthians. Eu apenas potencializo, diagnostico, oriento, treino, mas potencializo o trabalho que foi feito na base. É o trabalho do seu técnico, é o trabalho da sua direção. Eu apenas também vou trabalhar, diagnostico, a qualidade. Ele tem rodinha no pé, ele tem transição. Ele tem passe curto e tem transição. Isso ao meio campista é muito importante. Então ele infiltra e tem uma recomposição importante. Então ele cria ofensiva. Não é brucutu, não é porrada. Ele tem jogo. Jogo. Isso é legal. Que bom que também o garoto da base se afirme. Sobre posicionamento em bola parada, eu sei que esse gol do Danilo é uma jogada estudada por você. Você estudou que o Botafogo aprofunda muito nesse lance, então você mandou a bola ali na primeira trave. O que antes falou? Observação. Eu estou no treino todo dia quase. Você usa muito imagem para os jogadores. Quanto que isso funciona? Quanto que isso dá retorno para os jogadores no seu trabalho? A comunicação, ela se dá pelo visual. São imagens que vocês proporcionam, que a equipe, o CIFU te proporciona. Pelo auditivo, porque o técnico fala, cobra. E porque leva para o campo para falar. Isso aí o professor de educação física aprendeu. Então tu faz as três. E daqui a pouco, numa delas, tu atinge. Eu não sei qual é que é o atleta que responde mais ao visual. Eu não sei aquele que responde mais ao ouvir e eu levar para o campo. Mas eu faço as três. E a gente procura, sim, as características do adversário. Mas se tu olhar, a gente bota dois na bola. E faz uma jogada de dois tempos. Se o cara não entra antes, nós vamos fazer o gol. Porque a jogada de dois tempos foi assim no segundo gol. Há uma pisada. Se nós batemos essa bola direto e o cara entra, a gente faz o gol também. Então cria na cabeça do adversário. O cara vai bater direto, vai passar por cima, vai dar dois tempos. E você manda para o jogador a imagem também, para ele ter no celular, para ele estudar, inclusive quando ele está em casa, ou no avião, ou no ônibus? Ah, vou aí. Eu faço quando eu faço a decupagem, juntamente com o Cifute, eu passo os corretos. Eu sou chato pra caramba. Vocês não me conhecem o outro lado. É um lado meio perfeccionista. Um pouco o lado de medroso, por perder. Mas o medo me faz também eu ficar mais atento às coisas que acontecem. E essas situações mais específicas do atleta do setor, quem faz é o Cifute. Claro que é a minha supervisão, mas quem faz é o Fernando e a equipe dele. Obrigado. Obrigado. Obrigado.